Aqui em Creta eles tem a tradição de servirem o Haki, uma bebida específica da ilha. Ela é uma bebida destilada, muito parecida com a nossa pinga, a nossa cachaça. Mas tem um gosto muito particular, é feita de uva. Agora, é assim, onde quer que você vá, aqui em Creta, seja num restaurante ou principalmente numa casa, numa residência, eles sempre vão oferecer a bebida pra você. Às vezes antes do jantar, às vezes pós-jantar. Mas caso você seja convidado para um casane, se sinta muito especial. É o dia que eles fazem a bebida. Geralmente quando começa o inverno, no final do verão, eles começam a preparar a bebida para o ano inteiro. Eles sentem muito orgulho disso e eles fazem disso uma festa. Uma festa com muita simplicidade. Geralmente não é na casa deles, é em uma edícula, muito rusticidade. É totalmente simples, como era no passado. Aliás, os cretenses fazem questão de preservar a tradição. Eles não esquecem das raízes, jamais. Mas o que vem a ser o haki? Pra mim, a melhor definição seria haki é o espírito de Creta. Sem haki, creio que Creta não seria a mesma ilha em seu comportamento. Aqui na ilha, tudo se conclui numa jarrinha de haki. Numa conversa de manhã num café, ou após as refeições, ou ainda apenas numa visita de surpresa na casa de um amigo. Caso nesta casa não haja nada para servir, o haki terá. Mas é uma vez ao ano, quando chega o outono, que fazem suas próprias produções no fundo de quintal. Com direito a mesês, churrasco e muito haki. Amigos em volta. A bebida é derivada da uva, prensada e depois destilada no fogo, sem interferência química de produto algum. Quando o bagaço da uva transpira, gota a gota, pinga um líquido puro, o autêntico e romântico licor da ilha de Creta. Mas não se engane, embora puríssimo, seu teor alcoólico é forte. E ele serve em copos bem pequenos, o que pode fazer com que não perceba o fogo que estará por vir. Eles trabalham em família, como as formiguinhas fazem. Todos eles juntos vão fazendo o processo do haki. Agora, por exemplo, eles estão tirando o bagaço da uva, que já não tem mais o processo químico, para depois colocarem mais no fogo e continuarem o haki. O processo continua constante durante o dia, até terminarem todo o haki para a produção do ano inteiro. Este teor alcoólico chega a 67%, mais forte que o uísque ou a vodka. Quando alguém faz sua produção, assim como o Mr. Yannis, hoje, convida os melhores amigos e seus vizinhos para uma festa denominada Kazani. Então, caso você seja convidado para tal evento, se sinta privilegiado, pois você é considerado especial para tal. Este encontro entre vizinhos e amigos com a denominação de Kazani são para eles motivo de orgulho e fazem questão de seguir o ritual rústico e tradicional. É a bebida e o encontro. Tudo muito simples, mas com muita qualidade. Você sabe o meu país? O barbecue é muito bom. Brasil. Brasil? Sim. Eu sou Brasília. São Paulo. Eu tenho uma família em São Paulo. Sério? Zanelos. Eu vim para Santos. Sim, é muito bom. Duas vezes vim para Santos. Você gostou? Sim. É uma cultura incrível. Eu sou um saílista há 10 anos. Você gostou da barbeca lá? Sim. É melhor que aqui ou não? Sim. Onde você aprendeu? Lá? Sim. É um porco? Porco. Por causa da União Europeia, há leis em manter padrões em produtos no geral, nos países que pertencem assim como a Grécia. Portanto, o haki, recentemente, foi proibido o caseiro, o autêntico. Então, suas produções passaram a ser apenas diversão para amigos e família. Mas não é toda a Grécia que consome o haki, embora Creta pertença ao país. Seus hábitos e costumes e até forma de falar são bastante diferentes. A ilha é muito grande, com estados e também capitais. O que é isso? O que é isso? Não confundam o haki de Creta com o que chamam de haki na Turquia. O que eles lá chamam algumas vezes de haki é o uso conhecido, bebida no mundo inteiro, que tem gosto de anis. Esta mesma bebida da Turquia, nos países do Oriente Médio, é conhecida por nomes diferentes, como aracá, araque, ariki, que obviamente tem a mesma origem. Alguns afirmam que é chamado de iraquiano, do Iraque, porque foi feito pela primeira vez neste país e se espalhou para outras regiões, o que não tem nada a ver com o haki da ilha de Creta. Como araque significa em árabe suar, e o araque o que faz um suor, então talvez seja o motivo do nome ser haki aqui na ilha de Creta, que é a origem árabe, pois ele é destilado e cai gota a gota como suor. Pelas imagens, você percebe a importância que esta bebida tem para eles. Embora seja uma festa e muito alegre, eles não param de trabalhar. Eles estão focados o tempo todo na produção do haki, que vai render festas e mais festas durante o ano todo. Outra particularidade da ilha de Creta é a música, que tem uma melodia bem diferenciada de toda a música grega. O haki é parte do fogo, eternamente ardente, que mantém vivo o espírito de Creta, o entusiasmo pela vida e a vitalidade. Os cretenses estão dispostos a compartilhá-lo com você e a transmitir este fogo para você e para iniciá-lo. Assim, quando você deixar a ilha, você será um daqueles iniciados, o embaixador da ilha, o portador da vitalidade cretense, como corredor que leva a luz olímpica para o próximo trecho de sua vida, até você voltar para Creta para preenchê-lo novamente. O haki, o destilado de uvas, é a própria essência do clima cretense, a brisa do mar, da montanha e a luz do sol. Pode-se notar o orgulho de Mr. Iannis recebendo seus amigos aqui na mesa. Todos eles também muito felizes, festejando o haki, festejando o festival de haki, denominado Kazami. Mas não existe festival sem música. Não existe Kazami sem a música de Creta. O creta lira é um instrumento de violão de três cordas fisicamente simples, mas impressionante, com forma de peira, com um topo levemente curto e uma parte traseira arqueada. Andriana, você vê? Andriana, você vê? E aí... Ai, ai! Oh, meu Deus! Bravo! Viva Salvador! You are brave! Viva Salvador! No Brasil? No Brasil! Viva Salvador! Viva Grise! A lira de creta é um instrumento enigmático e verdadeiramente único que sobrevive a um controverso período de 600 anos de existência com pouca alteração na sua forma com a voz cheia de emoção e indutor de transe que conquistou os corações de até mesmo os mais difíceis admiradores de creta. A lira de creta é em muitos aspectos a voz da nossa música. A lira carrega e acentua a potência da mantinada, uma arte poética que ainda prospera na perna e acentua a voz de creta. This is a town, 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 town A Líria tem uma tapeçaria musical com sua voz revigorante e fascinante, levando seus espíritos e seu corpo a seus pés para dançar a tempo com um kefi que só uma vez experimentado pode ser entendido. A música cretense está cheia dos ritmos criados pela Líria. A Líria, a Líria, a Líria, a Líria. A Líria, a Líria. A Líria, 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 a Líria. A Líria. A Líria, 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 a Líria. 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 A Líria.